Hoje eu tô tipo GTA, tão só bike, tanto de rola na beat Essa é minha vida de rockstar, contando grana, com minha gang, fazendo hit Hoje eu tô tipo GTA, tão só bike, tanto de rola na beat Essa é minha vida de rockstar, contando grana, com minha gang, fazendo hit Na caraca, 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 na caraca E a vida é tipo 5 estrelas, quero ver tu me ver Mamãe, eu não quero ver carinho de anjo, eu quero ver o cara do Elice Hatch, o trem louco da puta dele Tchau, 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 tchau.